O teu feno é tipo A? Então prove! Eu sou o Rodolfo Sirineu, engenheiro agrônomo, especialista em produção de feno pré-secado e pasto para aras e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Nós estamos hoje aqui na fazenda Yasmin, produtora de feno, e eu estou aqui com o proprietário aqui, o Felipe. Felipe, o teu feno é tipo A? O feno nosso hoje a gente pode falar, Sir Rodolfo, que é um feno tipo A. A gente consegue produzir aqui um feno com extrema qualidade. Feno de vocês, área irrigada, por gotejamento, subterrâneo, tecnologia. Sim. Mas você consegue provar que o teu feno é tipo A? Hoje a gente consegue provar, tanto através da qualidade visual e quanto através da análise. Ah tá, então vocês fazem a análise e mostram a análise. Isso, a gente vende aquilo que a gente mostra mesmo. Ou seja, mata a cobra e mostra o pau. Eu falo isso, e aqui a gente vê a qualidade realmente, né? Eu falo isso porque um feno bonito desse jeito tem uma chance muito alta de ser feno tipo A. Mas não é porque o feno está desse jeito que é garantido que seja tipo A. Sim. Não é questão de ser bonitinhos apenas, né? É. Tem que ter a análise, né? Tem que ter. E a gente prova isso na análise. Porque aí a gente consegue provar todos os nutrientes que o fardo realmente tem, entendeu? Ou seja, você faz análise com regularidade, aqui é a análise bromatológica. Com regularidade. E aí você prova, olha, este aqui é tipo A mesmo, né? Com certeza. É aquele padrão tipo A da Embrapa. Isso aí. Né? E só para o pessoal que está ciente aqui, para ser um feno tipo A, ideal, umidade de 10 a 15. Essencial, acima de 13% de proteína. Sim. Ou seja, não deu 13%, não é tipo A. Pode ser bonitinho, cheirosinho, verdinho, tudo. Deu menos que 13%, não é feno tipo A. Com certeza. Tem a regra, né? É. A regra de umidade, de proteína, FDN. Então, assim, seguindo isso, não é fácil, né? A gente chegar ao ponto de fazer isso. Mas, através de muito trabalho e muita dedicação, que a gente está conseguindo usufruir e oferecer para o mercado o que é de melhora. Provando. Provando. Análise bromatológica. Viu, Felipe? Olha, veja só que interessante. A gente presta serviço para uma hípica, onde a gente colocou que eles deveriam comprar o fardo através de análise. Certo. Viu, não é interessante? Se você, a pessoa, está comprando tipo A, eu acho que o vendedor tem que garantir o produto. Sim. Com certeza. Se você compra um... qualquer produto, você compra com uma especificação. E, de repente, a hora que você recebe, é outra coisa. Sim. Você aceita? Não. Não. E por que com um feno, você tem que aceitar que um feno, você compra por tipo A, aí você vai ver que não é tipo A. Sim. Tá? Esse aqui, você garanta que é tipo A? Esse eu garanto. Por quê? Porque tem análise bromatológica. Tem análise. Então, olha que interessante. Essa hípica, eles chamaram a gente lá, porque eles estavam tendo problema com a alimentação com o feno. E uma das coisas que a gente colocou foi, vocês estão comprando feno tipo A, exija a comprovação que o fato que estão entregando a feno tipo A. O que aconteceu, Felipe? Toda carga que recebia, ou senão, eles pediam uma amostra antes. Entregar para uma hípica. Todo mundo quer vender para a hípica. É uma hípica de bastante cavalo. Uma hípica de bom consumo. Tá? A hípica falou, olha, nós vamos começar a fazer análise bromatológica da carga que chega aqui. Ou, se vocês quiserem fornecer, me mandem uma análise bromatológica. Nós queremos comprar feno tipo A. Olha, gente. Treze pessoas se dispuseram a entregar o feno tipo A para essa hípica. Treze fornecedores. Tá? Desses treze fornecedores que falaram, nós vamos entregar o nosso feno tipo A para você. Para você ter uma ideia, desses treze, três, apenas três produtores estavam entregando verdadeiramente o feno tipo A. Tá? Foi feita a análise bromatológica. De treze, só três conseguiram provar que o feno era tipo A. Dos outros dez, tá? Cinco produtores estavam entregando feno tipo C e vendendo como tipo A, Felipe. Cinco produtores estavam entregando feno B, mas eles estavam cobrando como feno tipo A. Aí é a questão que a gente fala, né, o senhor Rodolfo, a questão de ser um fardo bonitinho, né? Não é porque ele é bonitinho, porque ele é o de fato o feno A, né? Porque aí é onde a análise mostra realmente quem é quem, né? O fato de ser bonitinho é um indício. É um indício. Você tem uma chance alta de ser feno tipo A. Sim. Agora, o feno tipo A mesmo é só através da bromatológica, né? E a gente sabe que vocês sempre fazem análise bromatológica e mostra, olha, tá aqui a prova do nosso feno tipo A. E eu acho que é uma coisa que o mercado deveria exigir muito. É bom pra quem tá comprando e eu acho muito bom pra quem tá vendendo, sabia? Falou, Rodolfo, mas por que que pra quem tá vendendo? Ora, porque realmente quem produz o feno tipo A e se todo mundo cobrasse essa análise bromatológica, a primeira coisa ia assumir o feno tipo A do mercado. Sim. Porque poucos conseguem produzir o feno tipo A. Com certeza. Ia assumir o feno tipo A do mercado. Se todo mundo exigisse a análise bromatológica não comprar, ninguém ia ter feno tipo A pra vender. Ou seja, aqueles que fazem um trabalho sério, que nem vocês aqui, o feno tipo A ia aumentar muito o valor. Sim. É isso que a gente tá trabalhando, seu Rodolfo. Hoje a gente trabalha em fazer algo diferente do mercado. A gente não quer ser mais um produtor, a gente quer ser o produtor. A gente quer ser diferente. Em que questão? Qualidade. A gente quer entregar algo pro cliente que ele nunca mais vai esquecer que ele comprou aqui. Entendeu? E isso provado através da bromatológica. Isso provado. E isso a gente vê em campo, porque a gente atende hoje já vários clientes já. E a diferença que dá nos animais é muito grande. Sim. Muito grande. Tá, pessoal. Acima de 13% de proteína. Uma fibra baixa, abaixo de 65% de FDN. Tá. Agora, nenhum produtor consegue produzir só feno tipo A. Não. Choveu. Não conseguiu cortar o feno. Cresceu um pouco mais o ponto capim. Já é tipo B. Tudo bem. Mas venda? Olha, eu tenho aqui tipo B. Eu tenho tipo C. Lembrando que o mercado compra tipo B. O mercado compra tipo C. Você tem consumidor pro feno tipo A, tipo B e tipo C. Não existe um produtor de feno que produza só tipo A. Sim. Tá. Mas então, coloque com a nave bromatológica. Olha, esse é tipo B. Eu tenho esse lote tipo B. Eu tenho esse lote tipo A e tenho esse lote tipo C. E, logicamente, cada um com o seu valor de mercado. Isso acontece bastante aqui também, seu Rodolfo. Porque, veja bem, a gente tem uma área que é irrigada. Mas a gente tem também uma outra grande área que é de sequeiro, né? E o sequeiro, a gente não consegue dar a mesma qualidade de feno do irrigado, né? O irrigado, ele se destaca por tudo, né? Pelo processo, pela rapidez de crescimento, de corte, pelo controle que a gente consegue dar na fertirrigação. Então, aí é onde se destaca. Então, assim, a gente aqui também, quando o cliente vem, a gente é bem transparente, bem claro. A gente deixa o cliente entrar no barracão, vê o que é, a gente explica as diferenças do feno. Porque existe realmente também a diferença de preço, né? Então, isso faz a diferença aqui pra nós. Sim, eu acho que aqueles que estão preocupados com qualidade, eles vão pagar mais pela qualidade. Aqueles que não estão preocupados pela qualidade, ora, eles têm a opção do tipo B, que também é um produto que eu acho importante pro mercado, assim como o tipo C. O que é importante, gente? Não compre gato por lebre. Tá comprando feno? Exija análise bromatológica. Ou chegou na tua propriedade, faça análise bromatológica pra ter certeza que você está pagando exatamente por aquilo que você pediu. Tá? Por aquela qualidade que você pediu. Por exemplo, o feno tipo A. Tá aí mais uma dica do agrônomo pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.